Que mistério? Estou vendo os tanques, mas nada que pareça com uma operação de metalurgia. Não podem ter feito tanques aqui. O portão está aberto. Vamos descer lá e dar uma olhada. O quê? É hora de acabar com isso e ir para casa. Com certeza não vamos descobrir mais nada ficando parados aqui em cima. Lucas, espere aqui até a gente saber se é seguro. Neck, tome conta dele. Tem certeza que é uma boa ideia entrar lá? Devem saber que estamos vindo. Se não fosse uma boa ideia, eu não faria isso. Estou vendo um número enorme de relíquias por ali. Deve ser tudo que roubaram do posto e um pouco mais. Quem são vocês? E o que estão fazendo no meu vilarejo? Vocês atacaram uma colônia de humanos. Vocês acharam que não haveria consequências? A consequência é que tenho várias relíquias e pedras solares e outras coisas boas. E os visitantes inesperados. Vocês são tudo o que enviaram? Somos o bastante. Os armamentos de alta tecnologia dos robôs são mais do que capazes de... Esses tanques são máquinas muito impressionantes. A gente estava pensando... Onde os consegui é o que querem saber? Não direi. Mas como estão tão interessados neles... Deixem-me dar uma... Demonstração! Deixem-me dar uma... Capítulo 3.1 Outra entrada Fala aí, galera. Beleza? Coopera que vocês mais um vídeo. E dessa vez... Bom, galera. Estou trazendo para vocês mais um vídeo aqui da nossa série de NEC. Jogo exclusivo para o Playstation 4. Ok? Estamos aqui no nível 3. Agora iniciando o nível 3. E parece que foi uma emboscada. Não foi uma emboscada. Eles foram burros, acho que, de entrar lá no Forte dos Goblins. Aquele cara lá, um grandão. Então estou com o NEC e o Lucas aqui, que é o sobrinho lá do explorador e ajudante do doutor. Vamos procurar outra maneira de entrar no vilarejo. Claro. Já temos um passarinho. Seu NEC acho que está médio. Médio é bom, né? Eu digo médio, né? Mas é pequenininho ainda. Passarinho chato. Eita, agora tem outro tipo de armadilha. Ixi. Eita, passa rápido. É, até que deu. Oita, o cara ataca o bumerangue? Eita. Rui que ele volta... Ai, não. Rui que ele volta também, o bumerangue. Ah, isso é ruim. Beleza. Slow motion sempre é da hora. Vi vários passeirinhos ali na direita. Temos umas relíquias. Relíquias. Já morreu aqui alguma coisa? Não. Ah, galera, eu pesquisei na internet. Se você juntar todas aquelas relíquias de diamante, você realmente fica um NEC da hora. Diferente. De diamante. Vamos ver se a gente consegue, né? Beleza. Aqui deve ter algo. Ah, são relíquias. Sempre bom. Olha aquelas defesas. Eles não querem mesmo que ninguém chegue perto do vilarejo. Passar rápido aqui, Nona. Que essa aí... Essa aí é treta. Ai, não. O ruim é o arqueiro. Ai, droga. Quase morrendo. Batei. Batei aqui. Continuar. Peraí, peraí. Aqui é algo. Opa! Achamos algo. Muito interessante. Beleza. Essa é peça de o quê? Bateria de pedra solar. Raridade, né? Que pode acumular energia. Tá. Beleza. Ok, ok. Carinha da espada. Beleza. O problema não... O problema não... Oh, morri. É, eu tava com um pouquinho de vida. O problema não... Oh, e taparei tudo de novo. Meu Deus. O problema não é o grandão. O problema é que tem os carinhas no fundo lá. Os arqueiros lá. Isso é meio chato. Vamos lá. Beleza. O problema é que tem os carinhas no fundo lá. Oh, caramba. Problema é o arqueiro. O bumerangue até que é fácil. Arqueiro me acerta num lugar maior x, mano. Aqui a gente já pegou, né? Ele já fica... É, a gente pega e não precisa mais. O que é isso, filho? O cara vai fazer tudo, hein? Opa. Aqui na direita tem algo também que eu vi. Ah, pedra solar. Beleza. Mais armadilhas. Ai, meu Deus. Que medo. Da que passar... Oi, deu. Aqui acho que é uma armadilha, né? Eu pulei, mas... Oh, tem spin embaixo, mano. Ah, o que que é isso aqui? Oiêêêêêê! Meu Deus. Mas eu não posso pisar também. Eita, tem muita armadilha nisso. Ui, ui, ui Caramba Nossa, velho Quanta armadilha Apesar da... Ai, não Isso Cadê a espada Ui Não Não Oh, meu Deus Vamos lá, Neckzinho Vamos lá, meu filho Ui, tá, pega Vamos lá, que suave Agora a gente já tá com a vida cheia Isso é bom Tomar cuidado com os arqueiros Aqui a armadilha A gente já tá cheio de pedra solar Isso é bom O Neck já tá mais grandinho Bom, aqui tinha coisa Relíquias Aqui deve ter um monte de relíquias Relicão aqui Ah, mó pouco, mano Caixa gigante Tinha umas caixinhas mó pequenininhas Que também tinham Trocentas Relíquias, bastante O Neck domina, mano Opa Aqui deu Aqui tem Opa Achamos mais uma coisa Vamos lá Beleza Peça Bateria dupla Neck pode acumular o dobro de energia de pedras solares Ah, tá Temos agora duas de cinco Bom Quero completar logo uma Tô ansioso pra saber como que, tipo, ativa Deve ser da hora Mas não contem Quem souber não pode contar Porque é muito chato quando conta Ouviram bem? Opa Um cano Oita Tem um cara do Olha o Thor ali, mano Oh, shit Esse cara é grande, mano Mó pequenininho, eu Perto dele Isso aqui Neve Sei lá Oh, shit Negan, negan Morri E voltou tudo Beleza Oh, meu Deus Ih, beleza Ixi, mano Já era, velho Olha a minha vida Opa Relíquia Oh, meu Deus Sou burro, mano Eu sou burro Pode falar Eu sou burro Vem cá, filho Não consegui Relíquia aqui Pega a relíquia Uau Consegui Tem coisa? Não Beleza Mala atenção, mano Morri muito fácil aqui Opa Daora Passando por dentro da caverninha Tem outro portão Nenhum tanque protegendo este É, mas tem um monte de goblins pra enfrentar E eles tem cara de mal Bom Eu tava pensando Tá vendo aquele gelo quebrado? Será que você consegue empilhar eles em vez das relíquias? Eles tem o tamanho certo O doutor disse que isso não é possível As energias arcanas da esfera do seu peito só podem interagir com o material hiperdenso das relíquias O doutor disse Bom, eu digo pra tentarmos Que a gente perde Viu? Nada acontece Esse se mexeu Se mexeu? Ok Maneiro Uh Está me dando calafrios Vou pegar mais Meu Deus Galera Meu Deus Capítulo Do 3-2 O abominável neck Olha isso, velho Olha o neck de gelo Que muito da hora, velho Nossa Não sabia que ele ia Ele deve ser A gente não tá com muito demais coisa, velho Nossa Muito da hora, velho Nossa, que demais Deixa eu ver se tem coisa aqui atrás Não, aqui é de onde a gente veio, né Nossa, mano Ah, aumentou a vida dele ali na esquerda Tá vendo? Tá vendo? É a vida A partezinha da direita é de gelo Oita Olha que da hora, mano Ele tá muito da hora Na moral Ele tá lindo, tá lindo Vou pegar mais gelinho aqui Nossa Nossa, o cara vai ficar gigante O cara vai ficar monstro, velho Vou levar hit agora O quê? Como é que eu tomé? Como que eu morri, velho? Não é possível O cara tirou toda aquela vida Com uma espadada Tá, vamos lá, neck Vamos lá Mais um gelinho aqui Já matei os dois Suave Opa, aqui tem Não tinha visto Ui, Jesus Ai, caramba Oh, ho, ho Da hora Eita, olha a espada daqueles caras, mano Os caras devem fazer alguma coisa mais da hora Oita, pega Nossa, matei aquele no ar lá Aquele foi like a boss Aquele foi bom Foi bom Nossa, ele se neck, velho Não, olha pra ele, galera Fala que ele tá lindo Pode escrever aí nos comentários Que o cara tá monstro, velho Tá muito da hora, mano Nossa, tá muito legal, velho Jesus Que neckzão O cara vai até estar melhor, eu acho Nossa Não Olha o tamanho dele, velho Então esse cara da espada diferenciada Ele pula e bate Nossa Ele pula e bate no chão É, aqui Esse gelo é Não precisa Porque eu já tô completo Opa, cuidado Aqui quebra, talvez Aqui quebra na esquerda Não Olha o... Peraí O quê? É, é, tá Ele fica grande, né Mas a defesa dele parece que piora, né Porque deu uma morrida muito rápida Venha em quatro Beleza Então vamos lá Ah, já recuperei O neck vai conseguir Vai, fica gigante Já tá monstro de novo Mano Peraí Repara aquele cara do martelo lá Lembra que ele era maior gigante Perto do neckzinho? Não Olha o tamanho dele Não, olha o tamanho dele, velho Olha aí Mano, eu tô muito grande Na moral Ó, aqui é bastante secreta, né Isso Essa mima Vamos abrir Aí, eu sou gigante, mano Sou gigante Medidor de combos Realidade, né Que pode intensificar o poder de ataque inimigos Oito vezes seguidas sem sofrer danos Oh, da hora, mano Da hora Vou seguir aqui Morrer aqui Galera, eu não entendi muito bem aquela parte, tipo, das relíquias Relíquias não Alguém pode me explicar? Tipo, eu achei o tesourinho lá Mas eu posso escolher ou pegar o tesouro que eu achei Opa, mais coisa aqui Ou eu posso pegar de um amigo É isso que eu entendi isso Tipo, se eu pegar o do amigo Que tava lá, Big G Freitas É... Eu não pego aquele que eu acabei de achar É isso que eu entendi Não sei se isso tá certo Corrijam Ok? Então dá uma explicada aí Por favor Eu não entendi Porque se eu pegar o do amigo E não pegar o que eu acabei de encontrar Eu só vou conseguir ele de novo Pegando de um amigo Tipo, não sei se eu entendi O quê? Mas como que eu tomé? Não é possível Eu tô escorregando ainda Ele nem deixa eu terminar o escorregador Ele já vai me bater, velho Coisa injusta Esse Tomazão De novo, de novo Uhul, deu uma matada Beleza Vamos lá, Neck Uita, pega Não é que tá muito Tá muito da hora, mano O cara é forte O cara realmente é monstro Vamos lá, matar esse cara aqui Oi, eu sempre... Ai, caraca Um gelo quebra aqui Que isso, velho Esse cara é da arma agora Oh Tirou uma vidinha Tem que passar em secreta Mais um tesouro Esse aqui é o quê? Detector de relíquias Esse eu queria bastante Esse aqui, medidor de... Oh, posso conseguir, ó Legal Ou pego esse Ou esse Me corrijam Mas acho que eu vou pegar Esse detector de relíquias Porque... É bom É bom Esse é bom Acho que é um dos mais importantes Porque aí você consegue Achar os outros Acho que é isso, pelo menos Ou relíquias As pedrinhas Não sei Sei lá, mano Tá tudo confuso Eu vou pesquisar na net Pra entender O quê? Eu tomé Mas como que eu tomé Como que eu morri Nossa Ele é onde eu nasço, mano E o escoxado do neck, mano Opa, dá licença aqui Pronto Já tô monstro de novo Tem esse medeibinho Aqui agora Ali eu já peguei Beleza, ali eu já peguei, né Nossa, eu tô muito grande Olha isso O cara nem passa aqui Beleza Vou passar aqui Ai, droga Eu perdi muita vida Morreu Consegui Nervoso, né Que se morre Já era Xiii Xiii Vai ferrar Tô sentindo que vai ferrar Aqui Calma, filho Não é pra vir ainda O quê? Como que eu tomé? Não é possível, galera Mano, eu mal cheguei no lugar O cara já vem Uma flechinha me matou, velho Não entendo isso Juro que eu não entendo Os cara nem dá chance Nem dá chance pra eu respirar Ai, meu Deus Uh, e o cara nem caiu Nossa, esse vestido Esse realmente vestido Sai, sai, sai Nossa Tô ferrado aqui Nossa Meu Beleza Suave Pegar só esse cristalzinho aqui Que eu tô quase completando O último Acho que eu vou completar Completei, beleza Agora já posso usar vários super golpes Super golpes Oh, cara Quase morto, mano Oita Da onde já recebi tanto gelo Assim Beleza O bom de ser grande É que você pode fazer esse ataque do ar Tá no ar e atacar Isso ajuda Ah, já tô com todos os cristais Isso ajuda bastante Os arqueiros são um problema Os arqueiros são chatos Oita Pego E agora? É um novo visual para mim O que você acha? Você parece feroz Me sinto ameaçador também Mas vou ter que me apressar Assim que chegar lá Acho que leva menos de um minuto Para o sol me derreter Até o tamanho normal Bom Um minuto pode bastar Tá vendo as barras no portão? Aham O mecanismo que as controla? Aham Elas são o alvo Entendi Beleza, né? Vamos lá Caramba Vamos lá Então temos que Coisar o coisa aqui Temos que destravar As coisas Nossa Meu Deus Muita coisa aqui Oita, olha o que eu achei Da hora Beleza Subir aqui Tem muito Ui Tem um neguebão aqui, mano Será que eu tô nele? Vamos lá Ele tem que bater Nossa Velho Vamos lá De novo Oh meu Deus Opa, já tirei uma boa parte da armadura dele Acho que mais uma eu mato Tá grandão para bater nele Não Agora eu mato Pou Beleza Tem aqui Pronto Travamos aqui Uma Uma coisa Uma trava Opa Já foi Vou pegar mais esse gelo aqui Acho que esse gelo ajuda O gelo ajuda muito Já completou Da hora Deixa Deixa Bicho Topo aqui Depois Ai não Nada demais Ai droga Maldito Bom vamos lá Agora pro segundo Mata esse cara Matei Beleza Subindo aqui Matei Isso Mais fácil Né Mais fácil Porque senão O cara é muito chato Pronto Destrova Bolsa Volta uma Volta uma Volta uma Volta uma Volta mais um Tá mais um Eu sei Filho Eu sei Eu sei Vamos lá Passar por aqui Agora Um tomézão Dois tomézão Três tomézão Beleza Sobe 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 Nossa Tio Para velho Nossa Mano Que jogo Cusão Mano Pelo amor De Deus Vamos lá Vamos Neck Vamos Neck Antes que Acabe Aqui O tempo Antes Que Acabe O tempo Beleza Peguei Pedra Solar Aqui Beleza Isso Falta O neguebão Pronto Matei O neguebão Agora Vamos Aqui Ativar Tchau 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 Tchau